Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre um modelo de inteligência artificial que consegue gerar música. Várias IAs já foram criadas recentemente que tentaram fazer isso, mas nenhuma delas era boa de fato. Só que agora, aparentemente, tem um serviço que permite a criação de músicas com base em texto e que o resultado é bem impressionante. Definitivamente é o melhor modelo para geração de música que eu já vi até hoje. Então vamos falar sobre o Suno nesse vídeo. E aí, vamos lá. Que você consegue treinar um modelo com a sua própria voz ou a voz de alguma pessoa e o sistema vai ler um texto com essa voz. Só que nenhum desses serviços consegue cantar de fato uma música, né? Tu consegue até treinar um IA pra ler um texto, mas cantar alguma coisa é uma coisa muito mais complicada. Bom, talvez complicada até agora, porque esse serviço aqui, o Suno, promete revolucionar isso. Assim, essa empresa aqui já existe desde o final do ano passado, pelo menos. Mas agora parece que eles estão com um modelo que realmente faz a diferença. A plataforma deles é relativamente bem simples, dá pra ver que não é muito refinada, mas se parece um pouco com o Spotify, sei lá. E vamos colocar pra tocar aqui alguns exemplos. Esse aqui que aparece no segundo lugar aqui do Trending, é uma música de heavy metal. Agressivo, com som claro, uma batida de bass e uma orquestra. Olhem o resultado disso daqui. Ou olhem esse outro exemplo aqui, Onde tem uma letra junto da música Não é só instrumental Olha o resultado disso, é bem impressionante Então assim, isso é muito louco, né? Dá pra ver que o negócio tem uma qualidade ali bem interessante E aqui eles tem essa aba aqui Onde dá pra explorar vários tipos de músicas Então assim, dá pra ver que o negócio tem potencial Mas eu particularmente quando vejo esse tipo de modelo Eu fico um pouco com o pé atrás De se realmente existe uma IA por trás Será que realmente eles estão criando uma música? Ou é simplesmente um banco de dados com um monte de música já existente? Pode até existir uma IA por trás, mas sei lá Eles selecionaram ali as melhores músicas pra colocar ali Ou seja, será que o negócio realmente funciona? E bom, resolvi fazer um teste Eu queria minha conta aqui no Suno E pedi pra ele criar uma música tradicional brasileira Um samba Um samba de carnaval Pra ver se o negócio é realmente bom E pra testar a criação de letra de música Eu peguei uma notícia Uma notícia sobre um aplicativo do iFood Que apresentou instabilidade nesta quinta-feira Então copiei aqui alguns pedaços dessa notícia E coloquei ali no Suno Pra tentar gerar uma música com uma letra baseada nessa notícia E meus amigos, o resultado foi impressionante Olhem isso daqui Procurado pelo G1 Procurado pelo G1, o iFood Presenta instabilidade nesta quinta-feira Procurado pelo G1, o iFood Confirma que o aplicativo passa por ele Um período de instabilidade nesta quinta-feira Procurado pelo G1, o iFood Presenta instabilidade nesta quinta-feira Procurado pelo G1, o iFood O problema já está sendo resolvido A empresa afirma Que todos os pedidos afetados Serão cancelados E nem um cliente parceiro Do x antigo Twitter Usuais também relatam a instabilidade Uma pessoa escreveu Que fez o pedido Pagou com o cartão E já teve o valor Efe de antigo Twitter Usuais também relatam a instabilidade Uma pessoa escreveu Que fez o pedido Pagou com o cartão E xerase mais alguém Então assim É absurda a qualidade do negócio Realmente funciona Ele conseguiu encaixar perfeitamente O texto de uma notícia Em um formato de música E isso é muito superior A todos os outros modelos De inteligência artificial Que foi criado no passado Para a criação de música A Metas já tinha tentado criar isso E não ficou nem um pouco bom Nem perto disso daqui Então assim Os programadores estavam com medo De perder o emprego Os desenhistas estavam com medo Também de perder o emprego O pessoal que escreve textos Também estava com medo De perder o emprego Por causa do avanço Da IA E agora A IA chegou No sertanejo universitário Mas assim Isso é muito louco Porque um modelo Com essa qualidade Muito em breve Vai estar criando Músicas realmente Melhor do que um ser humano Só que fora isso Muito provavelmente Muitos seres humanos Vão usar esses recursos Para criar música Porque afinal São músicas Sem direito autoral E talvez usem Essas IAs Para se inspirar E gravar suas próprias músicas Compor músicas Com base no que A IA está criando E isso é uma coisa interessante Quantas bandas aí Que existem atualmente Que tocam muito bem Mas não conseguem Compor músicas próprias E que talvez Com o uso de IA Isso seja possível E eu particularmente Se eu fosse músico Ou trabalhasse nessa indústria Eu iria estar tentando Explorar esses modelos Ao máximo Está entendendo exatamente As limitações disso E usando isso E usando isso para criar coisas Porque parece bem interessante Então tem grande chance De muitas músicas Que a gente ouvir aí Nos próximos anos A gente achar que é De um determinado artista Mas foi uma IA Que criou aquilo Inicialmente Assim Muito provavelmente Isso vai acontecer demais A partir de agora E bom Tudo que a IA está tocando Ela está conseguindo revolucionar Seja com texto Imagens Vídeos Código E agora música O que é algo Realmente impressionante Procurando o meu de novo E muito presente Nesta liberdade Nesta quinta-feira Procurando o meu de novo E muito desculpa